Sou aquele homem que você sonhou Quando está contigo quer fazer amor a toda hora Sou aquele homem que te faz sorrir Quando está amando faz você sentir o quanto te adora Sou aquele homem que te dá calor Que te faz lembrar seja onde for Que sou o homem Sou o homem certo pra você Pra te dar carinho, amor e prazer Eu sou o homem Eu sou o homem Sou aquele homem que quer sempre mais Mata seus desejos, te satisfaz Eu sou o homem E nenhum segundo vai te esquecer Faz suas vontades É só viver pra te fazer feliz Eu sou o homem Sou aquele homem que te dá calor Que te faz lembrar seja onde for Que sou o homem Sou o homem certo pra você Pra te dar carinho, amor e prazer Eu sou o homem Eu sou o homem Eu sou o homem Eu sou o homem Sou aquele homem que quer sempre mais Mata seus desejos, te satisfaz Eu sou o homem 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 Que nem um segundo vai te esquecer Eu sou o homem 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 Eu sou o homem